ORAÇÃO Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, Porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda, se algum de vós tiver um amigo, Poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer, Amigo, empresta-me três pães, Porque chegou de viagem um dos meus amigos, E não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro. Não me incomodes. A porta está fechada. Eu e os meus filhos já nos deitámos. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser seu amigo, Ao menos por causa da sua insistência, Levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abris-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate à porta, abris-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, Em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem.